Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal rapidinho e deixar o like? Pô, me ajuda bastante, mano. Tamo junto. Cheesecake basco com cobertura confeiteira baixo da gama. Vocês gostam de cheesecake? Ah, amigo, eu vou te falar, viu? É bom? É forte? Pô, é forte, é forte, forte. Isso aí... Eita, porra. Isso aí é a base, né? Vai dar merda, hein? Vai não, vai não, vai não, vai não. Brincadeirinha. Porra. Ovo pra caralho Não tá fazendo aquele confere de se tá cru, né? Que isso? Caralho, botou muito Pô, é muito bonito esses bagulhos totalmente organizados, né? Tipo, as medidas, tudo bem feitas, né? Olha lá Só que dá uma agoniazinha, né? Que ao mesmo tempo Pô, cara, vai açúcar pra caralho, hein? Ó Tá quase igual o indiano Respeito o indiano, rapaz Tacolhe o ovo E vai aos pouquinhos, hein? Caralho, é assim que faz a massa de cheesecake? Com essa chuva de ovos? Egg cake? É isso mesmo E aí entrou o leite Elas já estão misturando com a mão agora Vai peneirar essa loucura Pô, deve tá bom, tá? Deve tá bom pra caralho Tem que ter braço Ah Eu sou forte, né? Ué Peneirou Ué Peneirou o bagulho pra chegar em cima e tirar? Ah Ué 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 Aí Brincadeira, hein? Tá achando que eu sou palhaço, ó É o show do artista É, deve ser, né? Porque Brincadeira isso aí, viu? A mesma coisa, a gente já entendeu que ela fez isso em todas Não precisava ter mostrado todos Mas os caras tem que fazer o vídeo render, né? Tipo O que eu faço aqui no YouTube Pra galera que tá vendo no YouTube Tacou no forno Moleque, eu não faço ideia de como é que faz cheesecake E eu tô vendo o vídeo fazendo cheesecake E eu não estou acreditando que é assim que faz Foda-se Caralho, é uma framboesa, moleque Framboesa isso aí? É amora? É framboesa É amora É framboesa, né? É amora É framboesa Ou é amora? Amoreza? Isso Ué Ué Aí tu me pegou Olha aí Jogou tudo É bonito, viu? Ó a framboesa amora Botou mel Nossa senhora Se isso ficar ruim É impossível Colocou aí um suco de limão Né? Vai tá de olho O legítimo açaí coreano Misturou legal Tacou no fogo Açúcar Porque já Uma falta de açúcar Caralho Caralho Poxa Poxa Vai ficar coisa boa Deu ruim Deu ruim Queimou Isso Vai colocar o bagulho lá direto? Ih, deu ruim Ih, deu ruim Queimou 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 tudo Poxa Ué Louco Enlouqueceram Todo mundo enlouqueceu Queimou nada? Poxa Irmão Na minha terra Isso é queimado Ué Ué Ô, querido Aí não, hein Que isso, cara Que isso, cara Que que é isso, cara Ó, ô moça Ô moça Ô moça Ô moça Ô moça Você vai fazer um cheesecake De morango De morango Hum, bolo de morango Não ia fazer isso Que isso, cara Ué Manteiga Pouca manteiga, graças a Deus Vai Pamonha Vai Cural Ele vai fazer um cural Quatro tabletinhos De manteiga Ué Beleza Vai batendo ali Isso aí é Parece sal e pimenta Mas eu não sei É açúcar Colocou outras coisas Que eu também não sei Não quero tentar adivinhar agora Nossa Voou tudo pra fora Tá dando ponto Só aí não, minha senhora Vou te falar Tá sim Já deu Vai fazer um biscoito Vai fazer um biscoito O que ela vai aprontar Pra lavar isso De ser uma maravilha É, pra gente É uma maravilha Que a gente não lava É igual a Ana Maria Braga Ana Maria Braga É feliz pra caralho Cozinhando Porque não é ela Que lava Ali é bom pra caralho Lavar a louça É uma merda Pô, ficou bonitaço Tá Não estou entendendo Mas eu acho que eu comeria isso aí Fez um crumble Fez um crumble Né A gente chama aqui assim Eu ainda tô no milho Toma o milho aí Estragou o milho, minha senhora Parabéns pra você Estragou o milho Olha lá Estragou o milho O milho quentinho Ela pegou Pegou a manteiga Pegou o milho Era só passar a manteiga no milho Um salzinho Um abraço E de sobremesa Um cheesecake Mas não Tem que fazer a vontade dela Pô, se isso aí não queimou Fudeu Acabou o mundo O que é isso, cara? Não Não, 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 não 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 Não, pô Não, pô Pô, qual é, cara? Que isso? Vai botar por cima do milho Não faz Ai, que susto, caralho Se ela fizer isso agora Ficar um bagulho Vai ficar absurdo, pô Ela enlouqueceu, pô A maior larica da história Cheesecake de milho Com biscoito E amora Não, tem que chamar a polícia aqui Aqui não vai ter jeito Essa moça tem que ser presa Cara, que Não entendi E vai assim? Ai, é muito fácil fazer essa porra Tá feio pra caralho a embalagem Ai, é muito fácil, pô Vou trabalhar na Coreia, pô Ai, é muito fácil Pô, tá de sacanagem Não, pô 13 minutos Fui enganado, hein Agora, olha Embalou e um abraço Ah Pô, queimou tudo, irmão Queimou a porra toda Tu mandou assim pro teu cliente, cara É esse o cuidado que tu teve? Ah lá Queimou a porra toda Queimou a borda Queimou Eu sou especialista em queimar a borda Queimou a borda Eu afirmo Eu afirmo Ah E agora E agora Puxa Ei Ei, ei Ei, ei Ó Ei, calma Pô, ficou perfeito, tá? Queimado por fora Queimado por fora X-cake por dentro Caralho Porra Ó Fala dos Cara Taca aí a amora Por cima aí, cara Ele vai botar puro Pô, ficou Pô, ficou Ficou legal Mas ficou muito queimado Alguns, cara Ficou queimado sim Não vem falar que não ficou Porque ficou Pô, o de amora Deve ser coisa linda, tá? O de amora Deve ser coisa linda Porra Tá aí, ó Coisa porra Tá aí Tá aí mesmo Tchau 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 Tchau